Toda história tem um personagem, e essa aqui não é diferente. Ela começa com o Ré menor, o nosso herói, o bom e velho amigo, Fá maior, aquele guia que ajuda nos momentos difíceis, o Dó, e o vilão, é claro, toda história precisa de um, só o menor. Mas cada personagem desse tem a sua vida própria, então eles começam a se mexer, igual tá acontecendo agora, não ficam ali parados, ou pelo menos a metade deles. Mas nem tudo são flores na vida de qualquer personagem. Chega um momento que cada parte vai pra um lugar diferente. Uma parte que tava ali parada, começa a se mexer pra outro lado. E quando você acha que as coisas estão dando certo, vem uma diferença. As coisas ficam mais graves. Elas começam a ir pra outras regiões que antes não eram exploradas. E quando você finalmente entendeu que esse é o seu caminho, que tudo parece estar no seu lugar, as coisas mudam de novo. E tudo pode ficar mais intenso. Tudo consegue ser ainda mais forte, ainda mais incisivo. E você percebe que não é de todo mal. A grande verdade é que você, você pode pegar esses mesmos personagens e contar a sua própria história. Você pode, no meio do caminho, encontrar lugares diferentes que você ainda não foi. Regiões que antes pareciam esquecidas e estranhas, e você nunca passou por elas. Ou até mesmo, você pode fazer uma coisa muito diferente, uma coisa que as pessoas normalmente gostam, que é encontrar novos amigos.